Fala galera do canal, tudo bom com vocês, vídeo novo aqui, gente, quanto isso, se vocês são novos ou vocês que ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscrevam-se, é muito importante para que a gente possa desenvolver o canal, que eu me anime e possa criar mais vídeos para vocês. Vocês amam essa playlist de hormônios, é verdadeira com os meus inscritos, da importância de vocês entenderem de como funcionam os hormônios para fins estéticos, a gente tem que ter cuidado, né, porque aqui as pessoas confundem muito, eu relato aqui muitas coisas que acontecem comigo e também com pessoas próximas a mim. O meu universo da musculação, esse esporte tão incrível e tão apaixonante como é a prática da musculação, é muito normal que as pessoas usem, acredito que 80% já usaram, usam com frequência e quem não usou tem vontade de usar ou tá fazendo planos pra usar. A gente quer ficar cheipado, a gente quer ficar bonita, a gente quer ficar com corpão, a gente quer ficar trincado, a gente quer volume, enfim, a gente quer ser gostosa, Brasil. Pra isso, muitas pessoas recorrem ao uso dos hormônios. Eu tô ouvindo muita gente falar a respeito desse caso que aconteceu com o Saulo Ponço, né, que era famoso na internet, cantor, marido da Gabi Branch, etc e tal, e muito se falou na internet que o Saulo teria tido um problema, né, que resumidamente, eu vou botar aqui alguns prints de jornais que noticiaram, né, sobre a internação dele, ele ficou na UTI, acho que dois ou três dias, mas já tá tudo bem, né, ele faz a musculação, correu pela internet que ele estaria passando mal, com sérias dores no peito, todo mundo achando que era um ataque cardíaco, etc e tal, por conta do uso dos hormônios. Mas o que aconteceu realmente com o Saulo? É um caso novo pra mim também. Pelo que eu pesquisei, não existem relatos que hormônios possam fazer isso. Foi bolhas de ar que entrou pela corrente sanguínea, ocasionando esses, né, esses problemas aí cardiovasculares. Mas a gente sabe que esse problema, esse, esse dele, né, dessas bolhas de ar no sangue, caiu por terra, que foi o uso hormonal. Não foi isso, tá? Descartaram a possibilidade do uso dos hormônios. Quero entrar nesse, nesse contexto, pra avisar pra vocês, tem muita gente, ah, eu uso isso, eu uso aquilo, eu tô usando há cinco semanas, tô usando isso aqui, eu comprei produto tal, é assim que funciona. É por isso que esses produtos, eles nunca, nunca vão ser aprovados, eles nunca vão ser liberados pra Anvisa, pra uso estético. Inclusive, eu já frisei em outros vídeos, que até propriamente o endocrinologista, que é o médico responsável pela mapeação hormonal das pessoas, foi proibido, né, de fazer a prescrição pra uso estético. A Anvisa nunca vai liberar isso, até porque eles não foram feitos pra isso, né. Liberar porque as pessoas, elas usam indiscriminadamente. Não tem informação correta, elas saem usando e comprando por aí, principalmente produtos sem procedência. O que tende a ter laboratório em fundo de quintal, botar ali, até talco de criança tem dentro daquelas cápsulas, óleo de cozinha dentro daqueles bujãozinhos. O uso do hormônio pra fins estéticos, ele já ocasiona problemas hormonais. A gente tem que estar sempre em dosagem supra, né, sempre passando muito da produção natural. Pra questão estética, pra você chegar na questão estética, você usar pra questão estética, você tem que suprir aquela necessidade do seu corpo e colocar muito acima. Existe todo um contexto pra funcionar de treinos fadigantes, de repouso, de alimentação, a dosagem correta, o tempo de uso, o TPC independente de ser só que se androlona, independente de ser mulher ou homem. Existem muitas coisas que precisam estar casadas pra que você possa ter menos efeito colateral e mais resposta na questão estética. Se você usa de qualquer jeito, ah, não tive nenhum problema, eu usei, mas vai ter problema lá na frente. Isso dá em mulheres, dá trombose, né, dá mioma, dá esparmos hemorrágicos, além de todo problema degenerativo, dependendo do uso de que, da própria trembolona. O meu maior foco aqui do canal é alertar essas pessoas, assim, diminuir esses riscos. Você vai ver atletas morrendo por altas dosagens, com problemas de infarto. Quando a pessoa é saudável, pratica atividade física há muito tempo, ela já tem risco, imagina, tem risco com qualquer outro medicamento. Usar tomou adipirona em alta dosagem, você vai ter os efeitos adversos e não os benefícios. A mesma coisa, mas potencializados são os hormônios. Assim, eu uso há muito tempo, já tenho 45 anos, estou prestes a fazer 46 anos, eu sou super saudável, faço meus exames periodicamente. Eu faço protocolos com mais de um produto, mas eu já me ferrei muito lá na frente. Mas, assim, hoje em dia não mais, eu estou aqui com meu cabelo natural, sem nega. Eu não tenho cara de homem, eu tenho um pouco a mais de pelo, porque é natural que eu tenha efeito colateral. O que a pessoa tem que saber usar, mas efeito colateral sempre vai estar presente nesses protocolos. Não tem jeito, nem médico livra você de efeitos colaterais. Dependendo da especialidade do médico, ele não vai saber lidar com isso. Hoje, muita gente aí, nesse vídeo da aplicação que deu errado, eu inclusive fiz mais de um vídeo desse. E tem quase 400 mil visualizações, por quê? Porque muita gente está ferrado. Mas esse vídeo fica de alerta sobre o que é os efeitos colaterais do hormônio. O risco de você usar qualquer coisa, produto barato não é bom, hormônio bom é caro. Não adianta, você está comprando aí um produto por 100 contos, 150, 200 contos, você está... Não caia nessa, as pessoas querem te vender, mas não querem te dar suporte. Esse vídeo é mais para uma questão de alerta. Espero que vocês assistam bastante, reflitam bastante. Tem a minha consultoria online, tem link aqui embaixo, tem o canal do Telegram. Espero que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem bastante.